Evangelho escrito por Lucas, capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo, Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O ministério de João Batista era a preparação do caminho de um ministério maior, o ministério do Senhor Jesus, marcado pelo batismo com o Espírito Santo, o batismo do poder e o batismo com fogo, o batismo do juízo de Deus.